Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que eu tô em curso. Campeonato tudo parado. Isso é um problemaço. Tem clube entrando em desespero. Quando volta os campeonatos, não se tem a menor ideia quando vai voltar. A gente vai falar sobre isso um pouquinho, especificamente de um clube. Mas antes de falar o assunto aqui, tem que dar algumas informações. É lógico, o canal Reserva com Magalhães, como todos sabem, não. É um canal da Food Reportage. A gente trabalha aqui com análise de jogos, pré e pós-jogo. De vez em quando a gente fala alguma coisa relacionada ao futebol. Mas como não tem futebol, a gente tá trazendo notícias e tá fazendo análise de notícias. Como que a gente tá fazendo isso? Com a ajuda de vocês. Através do WhatsApp. 022-9922-54-512. Através do Facebook e do Instagram. Através do WhatsApp, entra lá no WhatsApp, coloca o seu time e seu nome. E fala lá, a gente bate um papo. Traz algum link aí sobre algum assunto pra gente colocar aqui em pauta. Mas tudo vai estar na descrição. E se você quiser ajudar o canal, o canal tá agora com espaço. A gente tá querendo ajeitar e fazer realmente aqui um estúdio legal. Pra ter uma coisa legal, pra ter participação de vocês. Fazer a live com a participação de vocês. Eu tô ajeitando. Eu fiz o mais difícil, que é levantar o espaço. Agora eu tô precisando incrementar. E tem alguns amigos que já estão entrando em contato pra querer ajudar. Isso é legal. É tudo pro canal. Entra lá no WhatsApp, que a gente divulga a sua empresa aqui. Divulga o seu negócio aqui, o que você faz aqui. Toda ajuda é bem-vinda. Então, meus amigos. Qual é o assunto de agora? O assunto de agora e o time que eu vou falar é o esporte. Mais um time do Nordeste que eu vou falar. Meu amigo torcedor do esporte. Vocês sabem, se não sabem, porque eu tô falando muito pouco do esporte. O esporte veio da Série A, retornou, né? Da onde não devia ter saído. Então, a gente acabou no passado quase não falando nada do esporte. Mas esse ano a gente vai falar bastante do esporte. Eu conto com a participação de vocês. Com a interação de vocês aqui no canal. E vou falar do esporte agora. Porque o esporte, juntamente com todos os outros times, tá complicada a situação. Muito complicada. E pode piorar dependendo do que aconteça. E o assunto vai ser esse. E vai ser um assunto direto pra torcida do esporte. O meu papo é direto pra torcida do esporte. Então, vamos lá. Ah, pra torcida do esporte já. Pra conhecer o meu trabalho, dá uma olhada aqui nos vídeos. E se quiser bater um papo comigo ao vivo, sexta-feira, dia 3 de abril, às 8 horas da noite, eu estarei fazendo uma live, participando de uma live no canal 2 a 1. Canal 2 a 1. Vai lá, dá uma olhada lá na nossa live. Quer dizer, live do amigo Wendel, do Celestial Miranda, do Ronexon. Eu vou estar participando lá. Então, vai lá, coloca a sua pergunta e vê mais se você gosta. E se inscreve lá, tanto aqui no meu canal, quanto no canal 2 a 1 dos amigos. Não interessa que o canal é da Bahia, é do Fortaleza, é do Ceará. Tá falando de futebol do Nordeste. Então, vamos lá, meu amigo, torcedor do esporte, que eu peço que você curta. Compartilhe, inscreva-se aqui no canal Rezé com Magalhães. Dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. E vai lá no WhatsApp, né? Torcida do esporte. Vamos lá. Campeonato Regional. Acredito eu que não vai conseguir ir pra frente dependendo da data que volta os campeonatos. Se voltar em julho, esquece, não vai ter data pra fazer o Campeonato Regional. Aí já vai uma renda pro ralo. Só que tem um outro problema. Acredito eu que a grande maioria das emissoras, ou da emissora, que banca os campeonatos estaduais, já adiantaram o pagamento. Como é que faz? Vai devolver? Acho que isso vai ter que entrar num acordo no Campeonato Brasileiro. Vai ter que se fazer um acordo aí. Como é que os clubes vão devolver? Já estão sem renda. Se devolver, que quebra. Não acredito que devolva. Mas vai ter que fazer ali um controle. O esporte tá voltando pra Série A. É, e o esporte sabe muito bem disso, é um outro salto, é uma outra realidade, é um gasto. E maior. Não tem jogo. Faz com. Agora é a hora da torcida. O presidente do esporte, eu vi numa reportagem, ele vendo que o sócio torcedor do esporte tá caindo, óbvio, tá caindo em tudo quanto é lugar. Mas acredito eu que o presidente do esporte pensa um pouco parecido com o que eu vou falar aqui. Eu, a minha filosofia é o seguinte, é melhor pingar do que secar. É melhor receber menos do que não receber porra nenhuma. Então, eu ouvi o presidente do esporte falando que talvez ele abaixa os preços do sócio torcedor, dê alguma outra vantagem pra frente. Ele tá fazendo ali na área da internet, ali das mídias sociais, até pros sócios torcedores também, não pararem de pagar a mensalidade. Meu amigo torcedor do esporte, eu sei que tá complicado pra todo mundo, mas se você, das torcedoras organizadas, mesmo que não for a torcida organizada, parar de ajudar o esporte nesse momento, vai ficar muito mais complicado do que tá. E eu já tô, meu amigo torcedor do esporte, eu já tô pensando lá na frente. Tô pensando lá na frente. Você imagina, meu amigo torcedor do esporte, se o campeonato brasileiro não for de pontos corridos. For de chaves, aonde se classifiquem quatro de cada lado, pra fazer oitavas, quartas, semifinal e final. E o esporte não consiga chegar numa dessas fases. Sabe o que vai acontecer? A renda do esporte vai ser muito menor do que já é. E se não tiver ajuda da torcida, um abraço, filho. Muitos desses jogadores não vão conseguir ficar. O esporte vai ter que liberar um monte. Parece que o Luan já meteu o pé, não sei qual foi o problema do Luan lá, mas já meteu o pé. Então, o esporte tem que, junto com os outros clubes, fazer o campeonato brasileiro ser de pontos corridos. Não interessa que termine em 2021, mas tem que ser de pontos corridos pro esporte ter renda. Porque se não for assim, meu amigo torcedor do esporte vai ficar complicado. Então, eu peço aqui, como amante do futebol e amante do futebol nordestino, é só você pegar os meus vídeos aí falando do esporte, Ceará, do Fortaleza, Ceará e do Bahia, o quanto eu gosto do futebol nordestino, o quanto eu gosto da Copa do Nordeste, e eu quero ver o Nordeste muito forte, você tem que ajudar o esporte. Porque se não ajudar, o teu clube vai ficar complicado. E você sabe que a Série A, o sarrafo, é mais em cima. E com o furacão que passou ano passado, no Campeonato Brasileiro, a gente tá falando do Flamengo, que deu uma mudança de pensamento geral, de treinador, de tudo. O sarrafo ficou mais alto ainda. Se o esporte não tiver uma estrutura e um apoio, tanto de torcida quanto financeiramente, vai ficar complicado. Porque o Goiás, que subiu ano passado, disputou já a Série A no Campeonato 2019, já tem uma estrutura. O Bragantino tá vindo com dinheiro pra cacete. O Ceará já é o terceiro ano, o Fortaleza é o segundo ano. Bahia já tá lá desde sempre. Aí tem o Atlético Goianiense, a gente vai ver como é que fica. E aí, vai ficar brigando, entra no Campeonato Brasileiro, vai ficar brigando na parte de baixo, pode ter um ou outro time do Rio, que eu acredito que no Rio a coisa tá complicada também. Então, meu amigo torcedor de esporte, pra você não ficar sofrendo o Campeonato Brasileiro inteiro, e o esporte ter um time forte, você tem que continuar pagando lá a sua mensalidade do sócio torcedor. Não tô ganhando nada com isso. Fiz acordo com o presidente, não conheço nenhum presidente do esporte. Mas eu tô pensando no bem do esporte. Então, vai pagando, acredito que ele abaixa o preço ali, continua pagando, vai ajudando, porque senão vai ficar muito mais difícil do que já vai ser normalmente por causa do coronavírus. Então, eu peço também a você, meu amigo torcedor do esporte, que você se cuide, né? A gente tá com um problema grave, se cuida, se proteja, tá indo trabalhar, se proteja, quando chegar em casa, toma aqueles cuidados, tira tudo fora de casa, toma um banho, se puder, fora de casa, puder higienizar. Ah, não tem óculos, não tem óculos, sabão mesmo, sabão de coco, aquele bom e barato sabão de coco que a gente usa aí, se lava pra se proteger, porque a gente não tem a menor ideia de quando vai acabar. Então, meus amigos torcedores do esporte, essa é a minha visão e é o meu pedido ao esporte, que é um gigante também do futebol nordestino. Um grande abraço a todos, conto com a participação de todos, e se quiser ajudar aqui o canal, vai lá no WhatsApp, mesmo que não queira ajudar, vai lá no WhatsApp, que em breve, se Deus quiser, o canal vai começar a fazer sorteios aqui, e vamos ter lives com vocês, torcedores, mas isso, tudo com o tempo, eu sei que um dia vai acontecer, mas, por enquanto, tá indo devagarzinho, com a ajuda de um, com a ajuda de outro, e principalmente com a ajuda de Deus, a gente vai devagarzinho. Nunca pensei em chegar a quase 10 mil inscritos, de todos que estão chegando. Então, pra mim, tudo é festa, mas a gente quer melhorar, quer sempre um pouquinho mais, eu conto com vocês. Um abraço, até mais, valeu. 3 de abril, 3 de abril, 20 horas, canal 2 a 1, vai ter live, vai lá meu amigo, um abraço.